Com o mundo à volta com os biocombustíveis, a demanda por produtos agrícolas voltados para a produção do etanol não param de crescer, sobretudo nos Estados Unidos, país que faz seu álcool a partir principalmente do milho. O recente discurso de representantes da Comunidade Europeia e do Banco Mundial sobre o risco que esse fato oferece à produção de alimentos, coloque em foco alguns produtos agrícolas que sempre tiveram, além da vocação para a produção de óleos, forte participação na alimentação, animal e humano. O milho talvez seja o principal representante desse grupo. Presente na culinária de quase todos os cantos do mundo, o milho é, em algumas nações, peça importante da culinária e da cultura local. No México, por exemplo, ele é um dos ingredientes mais frequentes nos principais pratos daquele país. milho. As famosas tortilhas são um importante cartão de visita e parte da história do povo mexicano. O milho, ele, como gramínea que é, ele teve o seu desenvolvimento praticamente há 7 mil anos antes de Cristo e foi no México que houve a dominação dessa planta e daí, consequentemente, pôde se desenvolver várias culturas, culturas riquíssimas e que todas elas dependem ou dependeram em um determinado momento do desenvolvimento do milho. Então, todas essas civilizações, elas passaram a ter um futuro, um local onde viver e plantando milho, comendo e tendo a satisfação do dia a dia, né? A tortilha é tão popular quanto o pão que o mexicano come e base para uma infinidade de pratos, como os burritos, os tacos e as tostadas, entre outros. A tortilha é pré-colombiana, evidentemente, que ela tem uma tradição muito enraigada em toda a sociedade mexicana, nas diversas nações que tem o México, né? Agora, claro, existe os mexicanos, claro, que comem pão também, não é real falar que só se come tortilha, mas a tortilha é realmente, eu acho que o must, na verdade, é aquilo que mais empolga o mexicano, né? E essa tortilha veio se desenvolvendo ao longo de todos esses anos e ela tomou um rumo forte, ela teve uma participação muito importante na recém-revolução do século passado, Revolução Mexicana, onde as tropas, ao se deslocar para as batalhas, etc e tal, levavam o milho, né? E, portanto, faziam as tortilhas para, posteriormente, caçar o que veste ou pescar o que pudesse, e fazendo uma comida rápida. Então, na verdade, era uma comida que se fazia muito rapidamente e alimentava com todo o nível de proteína, etc, energia que o milho tem. Agora, além das tortilhas, o milho, você poderia citar o uso do milho em outros pratos típicos mexicanos? Sem dúvida. Eu citaria, por exemplo, o tamales, né? Imagina a nossa famonha aqui, que nós conhecemos aqui comumente, e lá se come o tamales. De forma, é só que é salgada, é muito gostoso, é bárbara, uma delícia, nutritivo demais, é o tipo da coisa que, se você comer, o dia inteiro você está alimentado, né? E como é que se faz? É a massa do milho, que você recheia, você pode colocar pimenta, no caso, chili, pode colocar carne, frango, etc, e aí depois você embrulha numa folha de bananeira, cozinha aquilo e aquilo fica sensacional, né? O segredo de uma verdadeira tortilha, o chefe Manuel, há 16 anos no restaurante, sabe de cor, mas não conta pra ninguém. É o seguinte, ó, a tortilha ela sai da prensa, que é a gente faz uma bola, aí passa na prensa, bate bem, quando chega nesse padrão, que você vai levar na chapa dela. Ela está pronta pra ir pra chapa, é pra poder sair do jeito que você consumir. E você pega, tira aqui, das coisas legal, né? Aí você vai, tira, joga na chapa, se beleza. Quanto tempo ela leva? Ela leva na parte de 30 segundos, fogo baixo e se botar o fogo alto, ela vai queimar. Primeiro vamos pôr umas 10 ou 12, a tortilha. Ela é recheada aí mesmo na chapa? É, a recheada é na chapa, mas primeiro nós fazemos ela, prepara, porque tem que fazer quantidade muito, no final de semana é consumido mil tortilhas. Deixa aí por uns 30 segundos, um pouco mais de 4. Quando ela está, o ponto que você consumir, ela começa a delisar na chapa. Você vê que ela está delisando na chapa. Você tem que virar todas. Aqui. O segredo da tortilha está na massa. Para assar é... É tranquilo. Você deixa demorar mais aí uns 30 segundos. Como é que você identifica uma boa tortilha? Uma boa tortilha, ela tem que... A massa está bem mexida. Com sal, lógico. Só é a farinha de milho, sal e óleo. Aquela já está pronta para ser consumida. Recheado. Que a gente manda para a mesa para o cliente. Esse estilo. E tem muito prato aqui no vivo mexe, que o cliente mesmo monta e faz o taco. O taco seria a tortilha... Tortilha recheada. A partir do momento que a pessoa pegou a tortilha aqui e recheia, já transforma o taco. Aqui. Tortilha. Pode ser encheado com carne, frango, qualquer ingrediente, queijo. É isso aí. Quais são as que tem mais saídas aqui no restaurante? Todo prato que tem no vivo mexeco, acompanha a tortilha. Então a tortilha é a cabeça da casa, em todos os pratos. Também no Brasil, o milho está presente em todas as regiões, aparecendo na famosa pamonha, na canjica, no cuscuz, no irresistível bolo de fubá e até em pratos sofisticados. Num fino restaurante francês de São Paulo, por exemplo, ele é servido em forma de purê, com ragu e uma infinidade de ervas especiais. O prato, servido em minúsculas e enfeitadas porções, não sai por menos de 80 reais. O milho também tem uma importância muito grande na culinária brasileira, com influências diversas. Quando a gente fala no norte do país, o forte da influência é indígena. Quando se fala no nordeste, por exemplo, quem não se lembra das festas juninas, das festas de São João, famosas festas de São João, com delícias que todo mundo concorda, são realmente maravilhosas. Muitas delas são à base de milho. Aqui no sul e no sudeste do país, a influência forte na culinária é da colonização europeia, sobretudo a italiana. Todo paulistano tem no seu cardápio, com maior ou menor frequência, a famosa polenta, a polenta bolonhesa. Eu estou aqui do lado da Dona Vera, que é uma experte no assunto, e ela vai mostrar pra gente hoje como se faz uma verdadeira e deliciosa polenta bolonhesa. Dona Vera, a polenta é um prato difícil de ser feito? Não, é fácil. Quanto tempo, mais ou menos, ela leva pra ficar pronta? 30 minutos. Isso com molho e tudo? Não, fora o molho. O molho dá muito trabalho ou não? Não, não dá trabalho nenhum. Então, conta pra gente, como é que é feita a polenta bolonhesa? Sim, coloca-se numa panela um litro de água e deixa ferver. Em seguida, coloca uma colher de margarina. Logo em seguida, o milho, que é o fubá milharina. Pode jogar o fubá tudo de uma vez na água ou não? Sim, vai jogando aos poucos e mexendo. Assim que a polenta ficar pronta, passa-se ela para uma refretária. E como é que fica? Ela já fica bem durinha? Como é que ela faz esse ponto certo? Aí fica ao critério de quem for fazer. Se quiser mais firme, é só colocar um pouquinho mais da milharina. Se quiser um pouquinho mole, é só deixar um pouquinho menos que a farinha. Certo. E aí a polenta em si já está pronta. Sim. Aí chegou a hora de fazer o molho. Então, como é que é o molho, dona Ana? Pega-se 300 gramas de carne moída, refoga com um pouco de óleo, alho, cebola, caldo de carne. Coloca a carne e o molho. Assim que ficar pronto o molho, é só colocar em cima da polenta. Se caso desejar, pode colocar fatias de queijo, mussarela ou o queijo ralado. O queijo ralado dá para ser gratinado em cima da polenta? Pode sim. Se quiser colocar um pouquinho no forno, pode sim. E a senhora estava explicando a respeito do molho, da carne sendo frita e tal. Ela é refogada, então a senhora explicou, com a cebola, com o alho, com o caldo de carne. Agora, depois que a gente joga o molho de tomate, quanto tempo leva para que esse molho esteja realmente curado e esteja bom? Quando é que a gente sabe que o molho está pronto realmente para ser colocado na polenta? Quando ele estiver grossinho, aí pode colocar e logo em seguida pode se encerrar. Bom, como todo bom descendente de italiano, eu não precisaria provar uma polenta para dizer que ela é boa. Mas, nós estamos aqui. Vocês já viram que eu fiz um certo estrago aqui. A Dona Vera está ansiosa para saber a minha opinião a respeito. Eu, como todo bom garfo, não posso deixá-la sem uma opinião. Dona Vera, bravíssima! Uma delícia! Acredito que, claro, tem que se incentivar o consumo do milho no Brasil, mesmo porque era uma coisa que se consumia muito mais no passado e, em virtude de influências externas, acabou se trocando, né? O alimento como feijão, o milho, etc., por outros tipos de alimentos que, às vezes, não são suficientemente nutritivos, especialmente para as crianças. E eu acho que, claro, temos que fazer uma... repensar tudo isso e tentar trazer de volta esses valores que são tipicamente nacionais. Eu acho que, na verdade, o que está faltando é diversificar, né? Já houve essa diversidade no passado, eu acho que parece que caiu em esquecimento, mas eu tenho a impressão que daqui para frente as coisas estão modificando, não só para o país, como para todos nós, para a sociedade em geral. E, claro, que a gente está vendo uma melhora significativa e eu acho que a gente consegue desenvolver uma culinária muito mais voltada para o milho, evidentemente. E isso vai ser fantástico, porque o milho é energia, o milho é muito importante para o desenvolvimento. Isso é um fato. E aí 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 Obrigado.